Olá pessoal, boa tarde. Gente, Bob. Tava me pedindo comida. Mas ele pediu comida e veio pra cá. Bob, vem. Comidinha, ó. Ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho. O que que tem aí? Você tá balançando o rabo. Olha o perigo, hein. Não me der não, Bob. Vem cá, mamãe. Vem, menino. Vem comidinha. Você quer comidinha? Você pediu. Você não pediu a comidinha, Bob? Nós vamos comer a comidinha. Ah, mamãe, eu pedi mesmo, porque eu quero minha comidinha. Eu vou te dar, ué. Mas vem comer, vem. Vai pra onde, menino? Ah, a comidinha tá comigo. Aqui, vó, a minha comidinha. A comida dele, gente. Ô, mamãe, eu vou comer minha comidinha. Come tudo, meu amor. Tá gostosa. A mamãe botou uma carnezinha desfiada pra você. Ok? Uma carnezinha desfiada, gostosa. Hum! Come tudo, hein. Gente, por que dentro da bacia? Por conta das formigas, tá bom? Formigas atacavam a ração do Bob. Agora a gente tá botando dentro da bacia com água. Pra não... Pra não dar... Formiga, tá? Delícia, mamãe, delícia. Bom... Gente, ele tá comendo tudo. Ele tava muito... Chamando minha atenção, correndo, fazendo bagunça. Falei, ah... É porque ele quer a comidinha dele. Comeu quase... Meu amor, você comeu quase tudo. Eu comi tudo pra ficar forte, seu gole. Eu vou comer, mamãe. Eu vou comer pra não ficar muito forte. Isso, meu amor. Comi com vontade mesmo. Vou outro pratinho. O pratinho tá vazio. Tá gostosa a comidinha? Tá, seu gole? Tá sim, mamãe. Tá muito delícia. Tá muito gostosa essa comida. Que bom, meu amor. Você comeu tudo, seu gole. Desperta, gente. Eu tava com fome, ó. Comeu tudo. Bob, eu come duas vezes no dia. Eu come de manhã e de tarde. Caraca, meu. Viu, gente? É automático, ó. Acabou de comer a comidinha, já bebe água. Que lindo, mamãe. Comeu tudo. Parabéns, meu amor. Amor, você comeu tudo. Você já tá um menininho muito bonito. É muito gordinho. Beijo, gente. Continua curtindo, comentando, desfregando o canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Para de se ferrar, meninos. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Pepe, pepe. Seu levado. Tchau, gente. Beijo. Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.